Será que vale a pena virar um criador legalizado, deixar a criação de pássaros irregular e passar para a criação legalizada, autorizada por o Ibama? É isso que eu vou estar explicando para vocês nesse vídeo aqui, vou estar esclarecendo alguns pontos, tem alguns pontos positivos e outros negativos, então é muito importante vocês assistirem esse vídeo até o final, para não restar nenhuma dúvida e a partir daí vocês tirarem a conclusão de vocês. Galera, eu quero deixar bem claro logo no início desse vídeo que nós criadores somos uma família, devemos nos unir, tá rapaziada? Principalmente nesse período que estão querendo acabar com a criação de pássaro em ambiente doméstico, então isso afeta tanto os criadores irregulares quanto os criadores que possuem registro no Ibama, tá rapaziada? Então não quer dizer que você criador irregular seja inferior a nós criadores legais, tá? Criadores que possuem cadrasto no Ibama. De repente a pessoa cria irregular porque não tem ninguém criando legalmente na cidade dele, então como é que essa pessoa vai ter um incentivo se não tem ninguém que incentive essa pessoa, né? A pessoa olha ali e vê as pessoas tudo criando ilegal, então não tem um estímulo para se cadrastar, né? Passar para a criação legalizada. Em alguns lugares aí não tem muita fiscalização, então a galera cria de todo jeito mesmo, tá? Infelizmente é a realidade. E também devido o que vem acontecendo, né? Que vem desanimando um pouco, até mesmo quem tem cadrasto. A gente somos muito perseguidos, não temos um apoio, né? Não temos ali um suporte para apoiar a nossa criação. Então fica difícil, rapaziada. Mas o intuito desse vídeo aqui é justamente isso, é explicar para vocês alguns pontos positivos e outros negativos, né? Da criação legalizada, rapaziada. E aí, no final desse vídeo, você tirar a sua própria conclusão e se cadrastar ou continuar criando irregular. Beleza, rapaziada? Então, vamos para o vídeo. Antes de eu falar para vocês os pontos positivos e também os negativos da criação legalizada, eu vou estar explicando para vocês a diferença do criador legalizado que tem registro no Ibama para o criador irregular, tá galera? Então, o criador legalizado que tirou seu registro no Ibama, ele só pode criar passarinho com registro no Ibama, tá? Esses pássaros foram nascidos em cativeiro, reproduzidos em ambiente doméstico. Então, eles possuem um RG na perna, que no caso são aquelas anilhas, tá rapaziada? Essas aqui, vou mostrar para vocês agora. Todo pássaro registrado tem que ter essa anilha, é o CPF dele, o RG. Olha, rapaziada, está vendo aqui no cantinho, nessa patinha de cá, tem uma anilha na perninha dele, tá rapaziada? Isso aqui é um CPF, um RG, galera. Todo pássaro registrado tem que ter. Então, os criadores pegam o pai e a mãe que já possuem registro no Ibama, reproduzem e assim que os filhotes nascem, os criadores já têm que declarar nascimento para vir as anilhas, tá galera? Que são esses RG aí que eu já mostrei para vocês. Então, os pássaros são anilhados nos seus primeiros dias de vida. Tem gente que anilha com 5 dias, com 6, isso depende muito, tá rapaziada? Porque elas vêm no tamanho certo para cada pássaro, tá galera? Cada pássaro, cada espécie. Então, depois que passa os primeiros dias de vida ali, depois de 8, 9, 10 dias, já não entra nem sai mais, rapaziada. Ela vem no tamanhozinho certo. Depois disso aí, não entra e nem sai. Então, o criador registrado, ele só pode criar pássaro que foi nascido em cativeiro, reproduzido em ambiente doméstico. Se o Ibama chegar na casa de um criador que ele tem pássaro registrado, mas também tem alguns irregular, ele vai perder todos os pássaros. O Ibama leva todos, tá galera? Então, através dessas anilhas, desses RG, o Ibama já sabe que o pássaro não veio do mato. Foi reproduzido em ambiente doméstico. E é justamente esse o intuito da criação legalizada, rapaziada. Fazer os criadores passarem para a criação legalizada e passar a reproduzir pássaros de cativeiro. Para que os da natureza continuem lá, beleza? Então, já o criador irregular, rapaziada, os pássaros deles foram retirados da natureza. Por mais que não tenha sido você que pegou, né? Mas provavelmente foi um amigo, foi alguma pessoa conhecida e aí você adquiriu dessa pessoa. Então, esse pássaro foi tirado da natureza. Já quem cria registrado, não. Os passarinhos são reproduzidos em cativeiro. Com autorização do Ibama, né galera? Mas isso não quer dizer que nós, criadores registrados, somos melhor do que você. Tem muito criador irregular que está reproduzindo, contribuindo para essas espécies também, galera. Por mais que eles não tenham registro, né? Então, rapaziada, eu espero que vocês tenham entendido a diferença do criador legalizado para o criador irregular. Mas caso reste alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês como de costume. E agora vamos para os pontos negativos e os positivos, né galera? Eu vou começar primeiro com os negativos, porque aí eu vou falando os positivos para o final do vídeo e as coisas vão melhorando, tá rapaziada? E aí no final do vídeo você tira a sua conclusão, se vai criar legalizado ou vai continuar em regular, beleza? Então rapaziada, primeiro ponto negativo, na minha opinião, é o preço das aves. Infelizmente, essas aves não têm um preço muito acessível para quem está se registrando agora, né? Às vezes o cara tem até a vontade de se registrar, tem aquela vontade de virar um criador legalizado, mas aí quando vê o preço dos pássaros acaba desistindo, rapaziada. Infelizmente, os preços das aves é um pouco alto, tá? Alto para quem vai adquirir, porque para quem está reproduzindo, rapaziada, esses criatórios comercial têm um gasto absurdo que vocês não têm ideia. Então, tem sim, rapaziada, que ter esse dinheiro envolvido, né? Nos criatórios comerciais. Porque eles precisam de dinheiro para estar mantendo aquela estrutura, rapaziada. Eles vivem daquilo. Mas já tem os criadores amadores, que no caso sou eu, e muitos aí que se cadrastam sem a finalidade de estar vendendo pássaro. Então, o que eu acho, rapaziada? Alguns criadores que estão reproduzindo deveriam ajudar um amigo, ajudar o próximo, como eu já vi diversos aí ajudando. Tem muita pessoa boa também na classe passarinheira, né, rapaziada? Então, vamos supor que eu reproduzir, eu sou um criador amador, eu não posso vender pássaro, eu posso só doar. Então, eu fiz uma reprodução aqui, tirei 3, 4 filhotes. Então, o que eu faço, rapaziada? Se eu sei que meu amigo está se registrando, eu vou ajudar ele com o pássaro. Assim como me ajudaram com esse aqui, ó. Esse foi o primeiro pássaro registrado do canal, meu tico-tico. Meu parceiro Francisley doou ele para nós aí. E graças a Deus eu tenho ele até hoje. Sou muito grato a ele por isso. Então, é isso que eu estou tentando dizer, rapaziada. Infelizmente, os criadores não se ajudam, tá? E para comprar, nem todos têm o dinheiro. Muita gente quer se cadrastar, mas quando vê o valor do passarinho, acaba desistindo. Então, esse é um ponto negativo, na minha opinião, né? Mas que pode ser consertado, tá, galera? Então, se você reproduz e seu amigo está começando a criar legalizado, está querendo passar para a criação registrada, né? Então, doe um pássaro para ele, que eu garanto para você que você vai estar ajudando tanto a preservar as espécies, como mais pessoas a estar se cadrastando. Isso vai incentivando as pessoas a virem para a criação legalizada. Porque nem todas têm dinheiro para estar comprando de criatório comercial. Segundo ponto negativo, na minha opinião, são as taxas que o Ibama cobra a nós, criadores legalizados, tá, rapaziada? Então, em alguns estados aí, tem a taxa anual. Então, todo ano você tem que emitir o boleto dentro da sua relação e aí efetuar o pagamento para você poder criar. Senão, o seu cadrasto é bloqueado, caso você não pague, né? E também tem taxas para transferência de estado. Eu sou do Rio Grande do Norte, quero pegar um pássaro do Ceará. Tem uma taxazinha aí que tem que pagar, rapaziada, para poder trazer esse passarinho, né? De um estado para o outro. Criatório comercial, nem tanto, rapaziada. Por quê? Porque eles já fazem venda de pássaros, eles se cadrastaram para essa finalidade de venda. Então, o Ibama tira uma porcentagem ali dessa parte, nem tanto, né? Porque eles estão vendendo. Agora, nós, criadores amadores, que não temos a finalidade de vender pássaros, nem podemos, a gente tem que tirar do nosso bolso para o Ibama uma coisa que nós já está ajudando, né, rapaziada? Nós ajuda a preservar as espécies e ainda tem que pagar por isso, rapaziada. Ou seja, nós faz o bem e ainda tem que pagar para fazer o bem, rapaziada. Então, na minha opinião, esse é um ponto negativo, né? Que poderia melhorar. Porque o criador amador que se cadrasta com a finalidade só de criar, sem ser de venda, ele já tira do bolso dele, na maioria das vezes, dinheiro para estar adquirindo esses pássaros, né? Coisa que o governo não ajuda. Os criadores fazem tudo sozinho, tá, rapaziada? Nós vai lá, investe nosso dinheiro e ficam ainda querendo acabar com a criação, correm o risco de perder tudo, como colocaram, estão tentando colocar essa lei aí, né? Que é a PL 4705 barra 20, que proíbe o comércio de pássaros. E essa PL também rejeita outras PLs que tornam aí os pássaros, a criação de pássaros como cultura brasileira, né? Eu trouxe um vídeo explicando tudo isso, vou deixar aqui embaixo na descrição, foi o vídeo passado. Caso você tenha interesse em assistir, só descer aí na descrição e clicar, beleza? Então, esse é o segundo ponto negativo, na minha opinião. A criação legalizada, ela tem que ser incentivada, rapaziada. Não ficar colocando taxa, cobrando mais coisa, isso e aquilo, porque isso vai afastando cada vez mais as pessoas de fazer a coisa certa, né? Então, vamos agora, rapaziada, pros pontos positivos, pra melhorar o videozão? Mas é isso aí, rapaziada, vamos pros benefícios, vamos dar uma melhorada no videozão, rapaziada. Primeiro benefício de quem cria registrado certinho é poder andar com o passarinho pra qualquer lugar, sem o medo aí de tá perdendo ele em alguma fiscalização, tá, rapaziada? Só quem passou por isso sabe a sensação que é uma sensação de cidadão de bem, digamos assim. Porque quando a gente não tem o cadraste e eles pegam a gente, né, os criadores irregulares, na maioria das vezes, rapaziada, esses criadores irregulares acabam passando aí como criminosos, pessoas ruins, né? Que na verdade não é, rapaziada, são criadores como nós. Os traficantes estão aí traficando a todo vapor e, na maioria das vezes, não passam por o que os criadores irregulares passam quando é pego, tá, galera? Então, a melhor sensação com o criador é essa, na minha opinião. É de você passar uma fiscalização, mostrar a documentação e não dá problema nenhum você poder passar com o seu passarinho de boa. Rapaziada, só quem já passou por isso, só quem já teve aí o contato com a fiscalização aí, foi pra algum lugar, pegou uma fiscalização, sabe do que eu tô falando, tá, galera? Realmente é uma sensação muito boa a gente poder passar de boa sem perder nossos pássaros, né? Então, esse é um benefício aí muito bom, na minha opinião. Olha, quem resolveu cantar? Lacoste resolveu dar uma cantadazinha, hein, rapaziada? Segundo benefício, galera, é ajudar a estar preservando essas espécies, poder reproduzir aí ambiente doméstico. Como assim, Jalos? Os criadores irregulares não podem contribuir com isso também, não podem reproduzir por mais que não sejam registrados? Pode, rapaziada, mas para os órgãos ambientais não conta. Por quê? Porque os passarinhos que esses criadores irregulares estão reproduzindo, foi retirado da natureza de todo jeito, o pai ou a mãe, tá? Mas mesmo assim, isso é uma contribuição, só que não conta, não conta para os órgãos ambientais. Por quê? Eles liberaram para nós criar em cativeiro justamente para que os da natureza fiquem lá, como eu expliquei no começo desse vídeo aqui. Mas se você é um criador irregular e está reproduzindo aí, meus parabéns, meu parceiro. De todo jeito, você está ajudando a nossa fauna, né? Só que é como eu falei, já para os órgãos ambientais não conta de maneira nenhuma. Então, você pode reproduzir sendo criador registrado de maneira legal. Os pássaros já vêm de cativeiro, como eu já falei, porque você já vai adquirir o pai ou a mãe com registro, né? Então, você tem 100% de certeza que vai estar contribuindo sim, porque esses passarinhos que você está reproduzindo, o pai ou a mãe não foi do mato, tá galera? Então, esse é um dos segundos benefícios. E também, você pode reproduzir aí sem ter o medo de perder. Porque, às vezes, a gente reproduz um passarinho, rapaziada, eu digo porque quando eu criava irregular, eu já reproduzi muito. Golinha, galo de campina. Então, a gente se apega, né? O bichinho acaba criando ele de novinho, fica bastante apegado e se acontecer, né? Da ambiental bater na casa aí da pessoa, a pessoa vai acabar perdendo de todo jeito, perdendo tudo. Isso é muito ruim, rapaziada. Perder passarinho aí que foi criado de novinho, a gente cria um vínculo, um laço, né? Então, rapaziada, optem por o certo, tá? Criem registrado, porque aí vocês não vão estar quebrando cabeça com isso. Não vai ter dor de cabeça mais na frente, tá galera? Rapaziada, terceiro benefício, na minha opinião, é você ter autoridade de falar para aquela pessoa que não gosta de ver passarinho em gaiola, que você está contribuindo com aquelas espécies, está ajudando a conservar, né? Então, rapaziada, o criador irregular, ele não pode falar isso. Por mais que ele esteja contribuindo, como eu acabei de falar antes aqui, né? Os pássaros veio do mato. Então, para essas pessoas não vai contar, o criador vai acabar sendo mais criticado ainda. Já os registrados, não. Você tem 100% de certeza que foi reproduzido em cativeiro e é um animal doméstico, assim como um cachorro, como um gato, tá rapaziada? Por quê? Porque eles foram domesticados há muitos anos atrás, desde quando começou a criação registrada. em ambiente doméstico, tá galera? Então, na minha opinião, esse é o terceiro benefício. Uso muito isso nas minhas redes sociais, a galera fica criticando e eu tenho autoridade em falar, rapaziada, porque hoje eu sou um criador legal. Então, isso é muito bom, tá? Principalmente para você que está querendo gravar conteúdo relacionado a pássaros em redes sociais. Isso aí ajuda demais, tá rapaziada? Eu comecei a gravar com meus pássaros irregulares e tinha que aguentar calada a galera criticando, porque meus pássaros eram do mato, né? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho os registrados e posso falar com toda certeza que estou ajudando a conservar essas espécies. Quarto benefício, rapaziada, também, na minha opinião, é você poder participar de torneios aí que sempre tem em várias cidades. Aqui na minha cidade ainda não chegou os torneios, a galera curte mais campeada, pegada livre, esse outro tipo de coisa, né? Que também é muito bom ter o registro, porque às vezes a gente acaba pegando a RN ali, a BR e a Federal é direto, rapaziada. Então, tendo o registro, a gente acaba passando aí de boa, rapaziada. Então, muito bom, tá? Criar o passarinho registrado, principalmente se você tem o intuito de levantar aquele passarinho, de fazer um pássaro para disputar troféu, torneio. Precisa de registro no Ibama para estar frequentando os torneios, rapaziada. A galera não aceita pássaro que não tem registro. Então, se é uma coisa aí que você gosta muito, levar seu passarinho para uma roda com, sei lá, mais de 20, mais de 500 gaiolas, 400, como eu vejo no Rio de Janeiro, e disputar aí troféu, alguma coisa do tipo, tem que ter o registro, rapaziada. Eles não aceitam passarinho sem registro no Ibama, tá? Por quê? Porque essas organizações de torneio precisam prestar conta com o Ibama, galera. O Ibama, às vezes, até aparece lá de surpresa. Então, imagina aí, você está com um passarinho que não tem registro lá, vai se prejudicar você e o rapaz que organizou aquele evento, tá? Por aceitar pessoas que levou pássaro sem registro no Ibama. Então, rapaziada, isso aí também é um benefício muito bom para essa pessoa que quer estar disputando o torneio, né? Rapaziada, quinto e último benefício, na minha opinião, tem vários outros benefícios aí, rapaziada, mas eu estou falando os principais, tá, galera? Então, quinto e último benefício, na minha opinião, é você contribuir para que a nossa classe passarinheira continue futuramente. Como assim, Jalos? Quando você passa a ser um criador registrado, os órgãos ambientais, aquelas pessoas que criticam, que falam mal, não tem mais do que reclamar, porque você está passando para ser registrado e não está mais tirando o passarinho da natureza. Então, a gente está conseguindo conscientizar várias pessoas e cada vez mais nossa classe está crescendo e está evitando aí a captura da natureza. Hoje em dia ainda tem uma perseguição muito grande, porque a maioria dos criadores são irregulares. Infelizmente, é como eu expliquei no começo do vídeo, né? Muitas vezes o cara não se registra por diversos motivos, mas não vem ao caso mais. Então, quando a gente, pronto, por exemplo, eu, se eu influenciar um ou dois de vocês a estar se registrando, isso aí já é muito gratificante. Então, a gente ia ter mais criadores registrados e menos criadores irregulares. Então, o tráfego cada vez mais ia cair, tá, rapaziada? Porque ia ter muita gente criando registrado, tudo certinho e a galera ia ver que a maioria está criando registrado e não ia mais querer contato com o passarinho que fosse irregular ou até mesmo vindo do tráfego, tá, rapaziada? Então, é por isso que se a criação for proibida, o tráfego aumenta, galera. Porque não vai ter como criar registrado e a galera vai estar fortalecendo o tráfego, né? Vai estar indo comprar de quem está pegando da natureza. Então, isso é muito bom, rapaziada. Além de você estar contribuindo com todos esses outros quatro benefícios que eu citei agora há pouco, você também vai estar contribuindo com a nossa classe passarinheira pra futuramente a gente ter um certo apoio, né, rapaziada? Porque todas as pessoas vão ver que a gente está contribuindo, está trazendo mais pessoas pra criação legalizada, está preservando espécie, galera. Então, isso é muito bom. Você é um criador registrado, você acaba influenciando também um amigo, outra pessoa a estar passando pra criação registrada e com isso contribuindo, né, galera? Pra que não tenha mais, como os órgãos ambientais ou qualquer outra pessoa que seja contra, está reclamando disso. Porque a gente está conseguindo tirar, sim, pessoas da irregularidade, trazendo pra criação legalizada e aí sim vai estar contribuindo com as espécies, como eu falei, porque a natureza vai ficar lá, né, rapaziada? Quando o criador se registra, só pode criar passarinho registrado. Então, é isso aí, como vocês viram, cinco benefícios. Tem vários outros aí, é porque eu não quis citar aqui agora, não vem ao caso. Citei aí os cinco melhores, na minha opinião, pra você que está indeciso aí, se quer se registrar ou vai continuar criando em regular, tá, rapaziada? Então, aí agora é com vocês, tá? Então, na minha opinião, eu recomendo vocês se registrar, criar certinho, tá, rapaziada? Então, é isso aí, esse foi o videozão de hoje. Muito obrigado a cada um de vocês que ficou até aqui. Tamo junto e é nóis, rapaziada. Fui!